Fala galera, este é a continuação do vídeo anterior, agora eu gravei o pouso no aeroporto nacional de Ronald Reagan em Washington DC, vocês devem estar se perguntando se eu vim do Canadá que o aeroporto foi doméstico e não internacional? Acontece que existe um acordo entre esses países em que a imigração americana é realizado no próprio Canadá, pois é, a entrada e a imigração para os Estados Unidos foi realizado em Toronto, no próprio Canadá, que foi onde realizei a minha conexão, portanto, consideram-se como se fosse um voo doméstico. Lá a imigração é tudo igual, não muda nada e é feita por um agente de fronteira americano, portanto, fiquem ligados dessa informação e não vacilem na entrevista realizada pelo oficial, tá? Lembrando que o período que você vai estar viajando no território americano, ele tem que condizer com a quantidade de bagagem trazida, como assim? Por exemplo, você falar que vai ficar uma semana, mas trouxe duas malas lotadas, né? Cheia. E eles vão mostrar a foto ao vivo para você e questionar, e se você não puder ou não conseguir responder, vai ser chamado para a terrível salinha, então, tomem cuidado, tá? No final do vídeo, eu coloquei uma curiosidade, né? Que eu achei bem interessante. As esteiras, né, de bagagem, eles ficam fora do aeroporto, bem ao acesso de qualquer um, qualquer pessoa, bem próximo ao estacionamento ou na rua, né? Eu achei meio estranho, porque qualquer um, teoricamente, poderia pegar a bagagem, né? Coisa que não ocorreria no Brasil por causa do risco de furto e extravio de bagagens. Então, dê uma olhada depois. Quase chegando ao aeroporto, é possível ver lá, ao fundo, o Monumento Washington, que seria o obelisco. Logo embaixo, o Lincoln Memorial, com o espelho d'água, que estava todo congelado. E, logo depois, a lagoa, lá no fundo, temos o Thomas Jefferson Memorial. Quase a ponto de aterrissar. Vocês vão ver o rio, lá, o rio Potomac. Bom, é isso. Espero que vocês gostem, curtam o vídeo e inscrevam-se no canal. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.